Esse é o Baile do MD, a sarradeira original. Esse é o Baile do MD, a sarradeira original. Esse é o Baile do MD, a sarradeira original. Esse é o Baile do MD, a sarradeira original. Esse é o Baile do MD, a sarradeira original. Esse é o Baile do MD, a sarradeira original. Esse é o Baile do MD, a sarradeira original. O Baile do MD, a sarradeira original. Joga, joga essa xereca, joga essa xereca. MD viram lá gruta, cheio de perereca. Joga essa xereca, joga essa xereca. Jagando a xereca, jogando chereca. Já joga essa xereca. Jogando, 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 jogando. Ela passa, passa jogando a xereca. Joga, joga essa xereca. Vai jogando esse por... Vai jogando esse por... Meu paru da família do MD Tá bem dedo em cadão aí ó Fala minha amiga, Oluquinha Loca assim que a Boste Da a a a Tai gostosinho Da gostosinho Véi Vai tá gostosinho, vai tá gostosinho, gostosinho, gostosinho Puta que barulho, que barulho gostoso Mamãe não quero boate, mamãe quero TMD Mamãe não quero boate, mamãe quero TMD Eu sou o meu baile do MD A sala de MD Único original Desce com a mão na xoxota, desce com a mão na xoxota É baile do MD, quer sapinanha Vem cá pé, peca limpinha, coitadinha TMD Vem cá pé, peca limpinha, coitadinha TMD Aspadinha no chão Aspadinha no chão Vem cá pé, peca limpinha, coitadinha TMD Aspadinha no chão, vem cá pé, peca limpinha, coitadinha TMD DJ tá R tocando, ela vai descer do soco Vem cá pé, peca limpinha, coitadinha TMD Mamãe não quero boate, mamãe quero TMD Vem cá pé, mamãe quero TMD Vem cá pé, peca limpinha, coitadinha 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 TMD Aliado com o Santana, com os amigos de casa, com os aliados Só a Ludmila pra te levantar maldito Só a Ludmila pra te levantar maldito Só a Ludmila pra te levantar maldito Vou te levar pros Pinheiro, bebê Vou te levar pros Pinheiro, bebê Eu também é bom, pô Ô Veltranizada Ô Faribon Fala GF Galocidor 토ach La 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 Ada Da M&P Só a Ludmila pra te levantar maldito Caixa pra mim ta velho É�� Ramas Mas que não é pau, diz alemão é raça Mas que não é pau, diz alemão é raça Ela pira no problema, sabe que o homem é trapo Quando ele vai, não será lá do outro Pra fazer sua ponte, eu paro aqui, mimi Ela só não escura É o ferrugem aí, é o ferrugem aí É o escudo da merda, vai comer você Um lequezinho, bota o couro pra comer Vou chorar seu capacito, vou chorar seu capacito Vou chorar seu capacito, pode ver que eu tô facito Vou chorar seu capacito, vou chorar seu capacito Vou chorar seu capacito, pode ver que eu tô facito Mete nela pra valer, só canela pra valer J.R. tá com pena, pogueira e a DMV Mete nela pra valer, só pra valer J.R. tá com pena, pogueira e a DMV Vem pra sarradeira que eles matam seu desejo Vem pra sarradeira que eles matam seu desejo J.R. J.R. me leva a tu espinha J.R. J.R. me leva a tu espinha J.R. j.R. J.S. chequech'n'á querendo J.R. j.R. j."A.L.E.N.D.A.S, equ chiffon Bota, porra, me bota, 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 me Geriçamos Nãovi Nãoi O MD, os caras joados, só pega os melhores, estamos pra gelinha O DJ, só pega empinadinha Quem me pegou? Quem me pegou? Quem me pegou? Quem me pegou? J.E. Quem me pegou? Quem me pegou? É vapo, vapo, na tchaca-tchaca hoje tu sai do MD... Fato digital, perrum para o volto A tropa do MD, hoje tá pras foda, faz um escadão, hoje tá pras foda Mulher, toma na chota, é papo vago, toma na chota Chama a ambulância que nós vai deixar ela só Mulher, toma na chota, é papo vago, toma na chota Chama a ambulância que nós vai deixar ela só Ninguém te forçou, sovinha tu se perde, tu tá na treta de abate A tropa do PR, ninguém te forçou, sovinha tu se perde, tu tá na treta de abate A tropa do PR, se bebe ela, rapa, se bebe ela, rapa Ela tava só o tesão, e talou no dor O que rola na treta, morre na treta, acontece na treta, fica na treta Ninguém nunca vai saber que o DJ pegou você O que rola na treta, morre na treta, acontece na treta, fica na treta Ninguém nunca vai saber que o DJ pegou você O que rola na treta, morre na treta, acontece na treta, fica na treta Ninguém nunca vai saber que o DJ pegou você Os Toei se pega soltinho Pra você ficar maluco Prefrando ô pão sua puta Prefrando o pé, por favor da sua puta Prefrando Pão sua puta E again in avana se afunda Seu Toei está heite engravida Ela faz o macete da pica, macete da pica, macete da pica Não consigo se controlar, joga o cancetão Pra passar, passar, andou na frente dos copos Não consigo se controlar, joga o cancetão Pra passar, passar, andou na frente dos copos O que tu quer falar pra mim? O que tu quer pra escolher? Tu quer fudendo o escadão ou quer fudendo o MD? O que tu quer falar pra mim? O que tu quer pra escolher? Tu quer fudendo o escadão ou quer fudendo o MD? Para no mar, no meio da divisa, para a gente é de tesão Joga a chota, fio de Deus e o cozinho pescadão Para no meio da divisa, para a gente é de tesão Joga a chota, fio de Deus e o cozinho pescadão Joga a chota, fio de Deus e o cozinho pescadão Joga a chota, fio de Deus e o cozinho pescadão A tropa PMT, é a tropa do Inguiça Tô tropa do luzinho Minha família da Adolfo ta ai To parceiro fp do trem bala Não dá merda meu patrão, isso aqui é foda-se Um galo, um galo Um galo, um galo Caraca em plato, cabelão, mesa em baladão Devique a rocha gostoso com o fozinho bichão J.K.R. comeu ela, pagou um entente dela agora Ela tá abusada, deixou de ser pão, cara Ela joga na cara das amigas, ela joga na cara do malvadão Malvadão deixou ela forte com o implante escabelão Ela joga na cara das amigas, ela joga na cara do malvadão Malvadão deixou ela forte com o implante escabelão Sucesso! Ela joga na cara das amigas, ela joga na cara do malvadão Malvadão deixou ela forte com o implante escabelão Otelar de bota vai empurrando no burrão Só cuidado que o implante não sai na sua mão Ela joga na cara das amigas, ela joga na cara do malvadão O malvadão deixou ela forte com o implante cabelão Ela joga na cara das amigas, ela joga na cara do malvadão O malvadão deixou ela forte com o implante cabelão Vai cavalão Vai cavalão Vai cavalão Tinha um pequenino Essa bunda grana Vai cavalão Não tem fã de cavalão Cadê os cavalos do MD? Os cavalos do MD que é o poder ao melhor Os cavalos do MD que é o poder ao melhor Cafolga, 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 Enzimada na Pira Cafolga, 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 Fó Emzimada na Pira Oi, oi, Miami Atrapá-do-MV, as Famoso Marginal, vai pegando um naravinho Eu bote meu relíquio, me chama de marginal, me chama de fraginal Olavinha DMT, eu vei quem conhece essa daqui No body DMT, tu vai rama depois do party, da dramaçada Fica de patro e nem deixa a vontade, nem bate boate, só sacanagem No body DMT, vem bebê Se manda acertar, tu senta, se manda mamar Se manda acertar, tu senta, se manda mamar Se manda acertar, tu senta, se manda mamar Bafou, sentou, não trago mal, nada Bafou, sentou, não trago mal, nada Olavinha, tu canta na vó, canta na vó, canta na vó Olavinha, tu que gosta, olé meu patrão Telefécio, félixão, entendeu? Tu me paga Saideira, saideira do 10 minutinho Ai calica, ai caralho, ai calica, ai caralho Mulher, só couro, hein? Só couro bagossosa Aquecimento pra todos novinha, que senta e se concentra Aquecimento pra todos novinha, que senta e se concentra Sempre se concentra Que novinha só foda, JR te engravida Quando a onda bate, ela lançou Colha o grafia de milhões Lopes, o bacete não fica, bacete na pica, bacete não fica Lopes, o bacete não fica, devagarinho, devagarinho Ela trava na ponta da pique, prende, ela prende na ponta da pique Vai relax na pique Vem menina na pica, vai de novo na pique Se concentra na pi, vai relaxa na pi, vem menina na pi, cá vai de novo na pi Oi meu rapaziada de BH, meu rapaziada do Espirito Santo, tamo junto